Minhas mãos se levam Hora de aquecer Minha voz de louva Um ajuste aqui, outro ali Os preparativos são para a apresentação que vai acontecer daqui a pouco aqui na Faculdade de Oriana que fica em Taubaté, no interior de São Paulo Quem participa são os alunos do curso de música e técnica vocal para canto litúrgico e popular que tradicionalmente encerra um ciclo do curso fazendo um recital para a comunidade E pensemos então que Deus, na sua eterna misericórdia hoje, quando nós estivermos cantando suave pensemos também em levar essa brisa suave àqueles que estarão escutando E as últimas edições ficaram ainda mais especiais Recital ganhou duas noites de apresentações Uma, apenas com músicas populares A outra, um recital de música sacra que oferece uma profunda experiência e uma verdadeira noite de oração A gente queria sempre três recitais como se fosse um trido sacro em louvor ao sagrado coração de Jesus O ano passado, no final do primeiro semestre nós fizemos o primeiro depois o segundo no final do semestre do ano passado e agora nesse semestre nós estamos encerrando esse ciclo também já em agradecimento aos 100 anos de jubileu dos deonianos aqui em Taubaté É um clima de oração mesmo nós chegamos nos preparamos para a devoção no caso dessa vez na verdade dos últimos três com esse a devoção ao sagrado coração e hoje de maneira muito especial sendo o dia do sagrado coração de Jesus O repertório é montado com as sugestões dos próprios alunos e com a supervisão do professor que avalia o padrão técnico e estético Exige muita dedicação exige um compromisso diário não dá para simplesmente vir pegar um repertório e só ligar para ele na semana seguinte o dia que você precisa estar na aula tem que ser um compromisso diário mesmo estudar todo dia O que torna um desafio para os alunos É sempre uma experiência única sem dúvida alguma porque normalmente você está dentro de sala cantando só com os próprios companheiros e ontem a gente além de cantar para os companheiros também cantando para todos os visitantes que estavam aqui então é muito muito legal Quando você diz um recital sacro a nossa temática ela tem um cunho oracional O que que é isso? Eu gosto de fazer os recitais que tenham um fundamento uma interligação espiritual Simplesmente chegar lá e cantar é fácil Isso o recital popular vai fazer isso Você vai entregar além da performance aquilo que você acredita Assim como tanta coisa boa em uma só noite fica fácil sair daqui encantado Tudo emociona porque tudo que canta todos eles estão cantando com alma com coração né estão dedicando então está muito bom para a gente toda música emociona E eu como trabalho na igreja eu sei quase todas as músicas eu canto junto Então é emocionante é muito bom me dá muito carinho alegre, meu irmão felicidade não é ilusão é muito bom o que é isso? Tchau!